Mas pra gente aprofundar a informação pra nossa audiência, vale dizer que o Renato Freitas do PT, o ex-vereador que foi cassado, ele tenta anular na justiça essa cassação. De novo, né? Mais uma vez lá, bicaçado, vai brigar novamente e já entrou inclusive, né, com uma ação pedindo pra voltar ao mandato porque quer garantir os seus direitos políticos pra concorrer a deputado estadual. Inclusive ele já registrou a candidatura, tá? Vamos ouvir primeiro o advogado Guilherme Gonçalves, que é o advogado do Renato Freitas, porque ele disse que tem uma série de irregularidades aí no processo de cassação do Freitas. Como é uma ação anulatória, não mandato de segurança e portanto a gente pode fazer prova, nós retomamos aquela questão da coação nos votos dos cinco vereadores e especialmente da Noêmia, feita pelo vereador Márcio Barros. E a anulidade ficou ainda mais evidente porque ele votou depois no processo de cassação, né? Então ele se deu por impedido na comissão de ética, mas no principal ele votou. Além da questão mal explicada do e-mail racista do relator em relação ao Renato. Aí tá o advogado falando dessas irregularidades, ele questiona também aquela história do prazo, né, que diz que não foi notificado dentro do prazo que deveria ser. Aí também retoma lá do começo do processo do Renato Freitas, né, o vazamento de áudio quando estava lá no Conselho de Ética. E aí teve um áudio do vereador Márcio Barros, dizendo que já tinha um número X de pessoas dispostas a votar no sentido de cassar o Renato Freitas. Vamos ouvir então o que diz aí o advogado dele. E pelo Código Civil Brasileiro, por toda a legislação brasileira, quando nós temos um prazo decadencial, o prazo se conta em dias corridos e não em dias úteis. Então a Câmara de Curitiba seria a única do Brasil que conta o prazo em dias úteis e não em dias corridos. Ou seja, altera a própria regulação jurídica de prazo decadencial. E é óbvio que a Câmara de Curitiba não pode fazer isso, né. É uma evidente inconscionalidade e nós imaginamos que isso vai resolver e mesmo descontando os prazos de interrupção do processo do Renato, em 4 e 5 de agosto já tinha passado mais de 105, 110 dias do início da apuração. Bom, aí portanto, né, o questionamento, ele diz ainda que houve uma falta de proporção, que a punição foi muito pesada por parte dos vereadores no caso da cassação do Renato Freitas. A própria Cúria, o arcebispo de Curitiba e o próprio padre Luiz Ras esclareceram que não teve nenhuma daquelas acusações, não teve missa interrompida, não teve desrespeito do Renato ao padre Luiz Ras, não teve invasão da igreja, ele não liderou ato nenhum. Então, seguindo a linha dos mais modernos precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria idêntica, ainda que o judiciário não possa, né, se indicar, analisar profundamente o ato político de cassação, que é um ato político e jurídico, ele pode sim verificar o excesso de poder, o desvio de finalidade, né, no caso que se manifestou na desproporcionalidade entre a acusação que constou do relatório e a sanção aplicada. Bom, tá aí, portanto, né, o ponto de vista do advogado, vem com várias críticas e tal, é a batalha do Renato Freitas pra conseguir garantir os seus direitos políticos. E aí, só pra gente registrar o seguinte, depois que ele foi cassado, né, houve uma nova decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que saiu há pouco tempo, justamente impedindo que o vereador Renato Freitas utilize dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário até que haja uma definição, um julgamento do registro da candidatura dele, né. Foi uma ação que foi proposta aí pelo deputado federal Felipe Barros, do PL, da direita, e aí, obviamente, impugnou a candidatura de Freitas, alegando que o ex-vereador está com direitos políticos caçados pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, o juiz reconheceu, né, que enquanto essa discussão continua, ele tem direito a realizar os atos de campanha, né, até que venha uma decisão final, mas o dinheiro mesmo... É dele. É, não vai pegar, não. E é justo, né, Rafa? E é justo. Vai gastar, não. Não, não. E a gente sabe que o PT é o segundo partido que mais vai receber dinheiro do fundo eleitoral, atrás só da União Brasil, e grande parte das candidaturas, essas mais expressivas, e o Renato estava entre as mais expressivas para ser eleito, eles escolhem, né, quem tem mais expressividade ou não. Há uma série de coisas que entram também, se a pessoa se declara negra ou parde, ela ganha mais dinheiro do partido, isso existe dentro dos partidos. Agora, em resumo, ele vai ficar lutando na justiça, né? É, a briga dele ainda é mais para voto, é para se manter vivo, politicamente. A briga é essa. Agora, todos os argumentos que estão sendo usados, Rafa, toda vez que esses argumentos foram usados... Deu em nada. ...caíram. É. Esses argumentos todos. Porque a justiça está entendendo o seguinte, peraí, 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 quem tem direito de caçar é a Câmara. A denúncia existia, isso aqui existia, ok. Sobre o processo, nós estamos falando da parte tecnocrata do processo, podemos conversar. Sobre a caçação ou não, o mérito, não. Isso não é com a justiça. Então, e a Ana Júlia tomou posse, Riva. A partir de agora, quer dizer, o que a gente pode ter alguma coisa de renovação expressiva e com a entrada da Ana Júlia na manhã de hoje? Eu acredito que a Ana Júlia, ela tem um discurso mais aguerrido e mais plural. E ela consegue ter um pouco mais de trânsito com os outros, porque foi representativa até em movimento estudantil, Rafa, lá em 2016, ela tem mais trânsito que o Renato Freitas. Talvez ela tenha uma capacidade de articular um pouco melhor do que ele. Até pelo comportamento, pela conduta dela, né, de fazer as coisas. Porque, vamos dizer aqui, a gente tem que falar com o nosso ouvinte. O estopim, gente, foi a somatória. Em especial quando teve aquela sessão em que ele secou o cabelo e penteou o cabelo enquanto todos falavam. É, a partir de agora... Aquilo foi desrespeitoso. O que a gente vê, né, Riva, é que parece que ela vai ter uma abertura maior por parte dos vereadores que cansaram um pouco, né, tiveram um desgaste, assim. Cansaram do Renato Freitas. Do Renato Freitas, então ela deve ter uma receptividade maior. Vai ter mais trânsito e tal. Isso, mais trânsito. Talvez tenha até um clima melhor pra recebê-la com essa substituição. Porque a coisa pesou, né? Ficou pesado pelo tempo, pelas discussões, né, Rafa, pelo bate-boca, por tudo aquilo. Mas acho que os vereadores estão entendendo isso. Ela vai ter mais trânsito aqui dentro. Vai ser mais possível de conversar com ela. Essa é a expectativa agora. E também um respiro pelo cansaço, né? Acho que já estavam meio de... Sacudos todos eles. Um resumo é isso. Vou colocar na live pra quem tá acompanhando o que a nossa produção achou aqui, ó. A vereadora mais jovem de Curitiba foi Maria Olímpia Carneiro. Tá lá a foto dela. Em 21 anos, em 1947. A Ana Júlia tem 22. Então quase foi a vereadora mais nova direitinho, só pra trazer a informação completa. Uma pessoa histórica, né? Em 1947, uma mulher se eleita. Jovem ainda por cima. Além de tudo, extremamente jovem. Tá ela aí aparecendo. Muito bem. 10 horas e...